e mais uma vez aqui na rua do sertão é um sofazão aqui lá de fora as paredes pintadas e minha mãezinha ali sentado na cadeira de balança e a fogueirinha ali acesa, são joão né é são joão olha isso aí como é ameaçado ae meu irmão zéu tá aí e mãe tá melhor mãe mãe tá melhor graças a deus né mas já comi o milho assado cozinhado aí tá certo aí tá bom então vou quer mandar um alô pra quem pra ivonaldo pra corvo quero mandar um alô pra ivonaldo corvo que tá lá em minas gerais né zéu vamos ver né não mas aí tem nada não aí nena aí ó vou botar no instagram aí nena aí ó segue o joão aí damiana e como é que ela deu o instagram como é que é nena maria damiana maria damiana segue lá no instagram nena um abraço eu dei um abraço a todos eita bomba bonita as meninas dela a Elane aí tem Yolanda tem a casinha de mãe Nenê que vai dizer aqui hoje amanhã ou eu leite da mamãe amanhã manda lembrar sua e aí 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 e quem tava no são joia do egípcio e aí o marido dela e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí